Uma da manhã um rai, ele me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo, o que sobrou, deu pro entregador Com o motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, aí eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu Uma da manhã um rai, ele me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo, o que sobrou, deu pro entregador Com o motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, aí eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu O motovoy do delivery, traiu eu, ela perdeu comida, o motovoy também comeu Legenda por Sônia Ruberti